Educação, então, se ela é essa ação transformadora, quer dizer que ela está em todo lugar e que ela está em todo o tempo também, tá? Então, ela acontece de diversas formas, do micro para o macro. O que é do micro para o macro? Do micro é nas pequenas coisas, nas pequenas trocas, nas pequenas ações, até nas grandes ações. Você pode pensar que você pensar na escola como processo de educação, como educação, é o macro, né? É aquela sala de aula, aquela estrutura, alunos, professores, direção. E você pode pensar no micro como eu e você, você e eu, trocando uma informação. A gente está construindo ali uma transformação do conhecimento. Você passa o que você conhece, eu passo o que eu conheço, as nossas experiências. E isso vai construindo um conhecimento. Essa troca de conhecimento é uma transformação do conhecimento, tá? E essa transformação a gente chama de educação, processo de educação, tá bom? E aí